O que é o Casa Radar Live? Hoje temos um convidado top demais como toda segunda-feira E temos uma galera tocando com ele aqui, boa demais viu? Cunha demais, tocou comigo na minha live aqui Vocês vão ver, tem novidades hoje Tem música nova Então com vocês, Gustavo Fraga Vamos que vamos Simbora Por fora faço frio e aqui dentro faço calor É que com você por perto Sinto que tá tudo certo Seu corpo encaixa no meu corpo Seu beijo é muito mais que fogo Falando em fogo queima essas ideias erradas E a gente não combina tipo queijo de goiabara Sua família é complicada E a minha também Se falam de amigos, são poucos que a gente tem Se não aprovarem, manda eles se fuder A vida é curta, então vamos aproveitar eu e você Deixa o povo falar Quanto mais alto eles falam Mais alto a gente faz amor Faz amor, faz amor Deixa o povo falar Quanto mais alto eles falam Mais alto a gente faz amor Faz amor, faz amor Lá fora faz frio, aqui dentro faz calor É que com você por perto, sinto que tá tudo certo Seu corpo caixa no meu corpo, seu beijo é muito mais que fogo Falando um pouquinho, essa se tem errada Que a gente não combina, tipo queijo e goiabara Sua família é complicada, e a minha também Se falam de amigos, são poucos que a gente tem Se não aprovarem, manda eles se fuder A vida é curta, então vamos aproveitar, eu e você O povo fala Quanto mais alto eles falam, mais alto a gente faz amor Faz amor, faz amor Deixa o povo falar Quanto mais alto eles falam, mais alto a gente faz amor Faz amor, faz amor Deixa o povo falar A gente faz amor Deixa o povo falar A gente faz amor Deixa o povo falar É isso aí turma, muito boa noite Sejam bem-vindos à live da Casa Radar Eu sou Gustavo Fraga É um prazer ter vocês com a gente hoje E já vamos começar a segunda com muita música boa Viemos aqui pra fazer essa live bacana E assim ó Na guitarra, Israel Na batera, Diegão Nos teclados, Jonathan E no baixo, nosso 1 a S produtor, Betovinho Então já chama todo mundo pra sala Pra curtir com a gente Que vai ter muita música boa E já vamos começar esse segundo alto astral Então simbora Vamos cantar com a gente assim, vai Simbora Montanha russa, paraquedas, salto na atmosfera Só assim pra te sentir chegar Último dia da novela Uma onda boa que me leva Olha, você veio me provocar Dona de grandes feitos Acelera os batimentos Não sei como vou controlar Com você, vivo de as intenso Tortos e direitos Quando paro pra reparar Adrenalizou o meu coração Menina bonita Quando eu toquei na sua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita Quando eu toquei na sua mão Na sua mão Na sua mão Na sua mão Olhando filme de terror Roubei um disco Voador em maneiras de te encontrar Ou no olho de sandera Aquarela doce água do mar Eu dissolvi meus pensamentos Em vários sentimentos Eu te convido pra dançar Caminhar a luta Passarela Voar no céu Da sua boca Abre o meu coração O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na sua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita Quando eu toquei na sua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na sua mão 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 Oh, adrenalizou meu coração Simbora cantar comigo aí de caixa, hein? Vai comentando aí pra gente como é que tá Se vocês estão gostando da live, bora interagir Que já já nós vamos dar uma pausa, trocar uma ideia E é isso aí, vamos ter muito tempo pra gente poder trocar muita ideia durante a noite Simbora? Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra me apaixonar Em um minuto só Perdi você Vê se, ó Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses Trocaro pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocaro pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Quem já trocou um grande amor por um instante? Loucura, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse Trocaro pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocaro pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Que coração, me fala Como é que você faz um negócio desse Trocaro pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse Trocaro pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Péssimo negócio, rock and roll Como é que tá aí, Matheuzinho? A galera tá curtindo? Você tá doido, velho? Que versão é essa? Daqui a pouco vamos com essa galera Mas a galera tá falando Vou mandar aqui Manda um oi e manda um beijo pra galera Vou ir falando o nome da turma Que você vai mandando aí, ó Pra Giovana Fraga Pô, beijão de Lanzas tá sempre acompanhando a gente Dorcas Costa Dorcas também Silvana Benati Mabel Costa Beijão, Mabel também tá sempre aí A Dorcas Bia Bia, beijão É, Silvana Benati Nani Fran Beijão, beijão pra Fran também Ô turma, as vezes eu vou repetir As vezes eu vou repetir nome aqui E aí não vou As vezes eu não vou falar algum nome Porque as vezes eu vou passando aqui Mas vai mandando sempre o seu oi Manda a sua pergunta Se você quiser saber alguma coisa do Gustavo Que hoje ele é obrigado a responder tudo Qualquer coisa Então aproveita Então aproveita Então aproveita Vamos que vamos de mais música Que daqui a pouco nós vamos conversar Só pedir pra galera pra ir E mandando perguntas Se quiser perguntar alguma coisa da carreira também E outra coisa Já que tá no início da live Vai mandando pra galera aí Espalha pra todo mundo Seus contatos a live Curte, deixa o like Deixa Se inscreve no canal Comenta aí Filma, marca a gente também lá no Instagram Isso, filma Marca lá Que nós todo mundo vai repostar E se quiser Não der pra filmar Tira Se for com o celular Dá um print E posta também lá Já vai lá E vamos que vamos de mais música Que tem muita coisa ainda Vai Show, Matheusinho Vamos embora Hey, hum Oh sol Vê se não esquece A minha melanina Só você me faz Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O teu filho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai Meu mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Oh sol Vê se não esquece Que me ilumina Preciso de você aqui Oh sol Vê se enriquece A minha melanina Só você me faz Só você me faz Sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O teu filho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai Meu mundo se distrai Quem fica ficou Quem fica ficou Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai Meu mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Vem, vai, vai, vai Vem, aquece a minha alma E mantenha a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma Não esquece que eu existo E me faz E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Oh, sol E aqui em BH tá sol, viu? Eu tô Fala não, véi Cê tá doido esses dias Não sei como é que tá no resto do Brasil Mas aqui tá quente Demais Cê tá doido Ô, Turma, deixa eu falar um negócio com vocês aqui Só tomar uma vinha Dá um recado que hoje Vai ter o resultado da final do concurso Que nós fizemos aqui Toda segunda-feira temos Casa Radar Live Então já se inscreve no canal aí Cada segunda-feira um artista É, diferente vai tá aqui Só gente fera que participou até hoje Então o que que pega? Aí nós vamos voltar com a promoção, viu? Que hoje é a final Vamos falar o resultado De quem ganhou uma gravação aqui no Casa Radar Você conhece alguém que canta Que tem sonho Que quer gravar alguma coisa Nós estamos Vai ter, é Uma promoção Que você vai concorrer a uma gravação Hoje o vencedor vai sair no final da live Vamos falar E depois, amanhã Já vamos Já vai tá a foto no Insta Pra começar a promoção Demorou? Então já se liga aí, ó Você conhece alguém que canta Já manda mensagem pra ele Pra vir acompanhar a live Que no final eu vou falar Como que participa disso aí Ó, queria Primeiro agradecer a você, Matheusinho A Casa Radar também Pela oportunidade de estar cantando aqui Obrigado não pelo convite E queria convidar a galera aí Que tá assistindo a live Que ainda não conhece o meu trabalho Quem conhece também Pra me seguir lá no Instagram Arroba Gustavo Fraga Cantor Tem muito conteúdo Vamos lançar a música em breve Já estamos produzindo E tem muita música boa lá E também escutar minha música no Spotify Em qualquer plataforma digital Queijo Guiabada Que a gente cantou aqui no início E no final nós vamos tá com uma surpresinha Mostrando um pedacinho do clipe pra ela também E é isso aí galera Vamos... Vamos de mais música? Vamos... Vamos... Simbora 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 E vou começar dizendo Você nunca me deu um final E eu nem sei se eu quero E mesmo que passe o tempo Mesmo que nada esteja igual Nossa história eu não nego Mal sabia, amor, que isso era amor Mas eu sei o que sentíamos Tu e eu, tu e eu, tu e eu Contra o mundo, desde que acabou Provou outro amor Mas eu sei que ninguém como o Joe É que eu sou, é que eu sou Inesquecível É o que é inesquecível Mesmo que não queira Inesquecível É o que é inesquecível Mesmo que não queira Mesmo que não queira Se você vem com alguém, não tem por que eu me preocupar Sei que não tem o que eu tenho Que pena, too bad, que você fez de tudo para me esquecer Saiu tegando todas tentando se fazer Em vez de aceitar, você tenta negar Por isso sei que não consegue superar A real é que ninguém tá no meu nível Sabe que o que é nosso é inevitável Por isso é inesquecível É o que é inesquecível Mesmo que não queira Mal sabia, amor, que isso era amor Mas eu sei o que sentíamos Tu e eu, tu e eu, tu e eu Contra o mundo Ele que acabou, provou outro amor Mas eu sei que ninguém incomodou É que eu sou, é que eu sou Inesquecível É o que é Inesquecível Mesmo que não queira Inesquecível Inesquecível É o que é inesquecível Mesmo que não queira Mesmo que não queira Inesquecível É o que é inesquecível É o que é inesquecível Mesmo que não queira Mesmo que não queira Inesquecível 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 Aí sim, hein? Sonzeira! Inesquecível! Gustavo, como é que tá a carreira? A galera quer saber como é que tá os projetos. Você lançou clipe novo. A galera já tá ligada. Quem não tá ainda, vai lá. Hoje ainda vai ter um pedacinho do clipe novo, como o Gustavo falou. Vamos deixar lá pro final. Mas tem mais novidade? Tem mais músicas pra lançar? Como é que é esse negócio aí? Pois é. Então, Mateuzinho, vou falar um pouco pra galera. Aproveitar a live pra contar um pouco, né? Tô lá na gravadora, na Amidas. Lá em São Paulo. E lançamos agora aqui a de Goiabada, né? Já temos mais duas músicas produzindo. Uma já tá quase pronta. E a outra já tá na metade já. Então assim, duas músicas que eu gosto muito. Composições minhas também. E eu acho que esse ano aí, se Deus quiser agora com a vacina saindo, né? Nós vamos... Nós vamos ter um espaço, né? Porque nós estamos precisando de fazer show, de trabalhar. Que não tá fácil, né? Mas são duas músicas que eu gosto muito. Acho que vocês vão gostar muito. Pra quem me acompanha mais tempo sabe que eu... Troquei um pouco meu estilo. Achei mais minha identidade agora. E tô lançando mais coisa nessa linha. Mais um pop, assim, né? E eu acredito que a galera vai gostar muito. Eu tenho certeza. Vai demais. Eu tenho certeza que a galera... E vai ser inesquecível. O pessoal tá falando aqui, ó. Tá doido pra voltar aos shows, pra ir no seu show aqui. E outra... A galera quer saber. Eu não sei se tem. Mas eu tenho certeza que o pessoal quer saber. Quando que vai ser? Se tem data mais ou menos prevista? Não um dia específico. Lançamento? É, das próximas. Pior que eu... Eu não sei. Vai ficar de surpresa pra vocês ainda. Mas vamos falar assim... Em breve. Em breve. Não vamos na data mais, em breve. Ok, ó. Tem gente de Campo Bela acompanhando essa live. A Raquel Moreira. Um pouco massa, velho. Manda um beijão. Um beijão. Raquel Moreira. A Mabel falou assim que você é o... Peraí. Só confiar. Gustavo é o seu próprio personagem stylist. Ô menino estiloso! Obrigado, Mabel. O Mabel tem um dos melhores comentários lá no meu Instagram. É. Ela sempre comenta lá. Massa demais. Isso aí, Mabel. Continua comentando aqui. Deixa eu mostrar a minha jaqueta pro pessoal aqui, ó. Ó, vira aí, vira aí. Personalizado. Peraí. Olha pra você vir. Ah, tô falando com você. Que isso, hein? Me elogia aí, mano. Ô, 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 ô. Vou falar igual o Betovinho tá falando isso da live. Se você fosse mulher, eu pegava. Aí sim, hein? Ô, velho. Falando em Betovinho, o Betovinho tem gente mandando um abraço pra você aqui, ó. Ó, ó. É o... Lusquinha, brabo. A Lusquinha. Somos de Conselheiro Lafayette. Amigos do Betovinho. Júlio de Conselheiro Lafayette. Tô curtindo demais. Massa demais. Um abraço pra galera aí também, Betovinho. Ah, então vai, velho. Toca pra nós umas músicas aí. Pô, que massa, velho. Vão se morar. Daqui a pouco eu vou ler mais coisas aqui. Pode ir mandando aqui, gente. Demorou, ó. Vão mandando perguntas aí, galera, que já já nós vamos estar respondendo. Só tomar uma água aqui. É isso aí, hein? Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara espelto já colei pra ver O que era da morena com o sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem nem perceber Sobrinhas e talvez seja melhor em dizer Tudo lá da zona norte Ela é menina da zona sul Menina, mulher, que timida Atitude de quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude Ela é sol, é verão Poema, é canção Que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava o seu vestido E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava o seu vestido E você beijava minha boca Arro, morena E agora Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro ruim embora E levou meu colar Até me mandou uma foto Jurando que não foi por querer Eu fingindo acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele Vai me desejar como ninguém Morena, malandro, você não me engana Eu sei que foi pro querido E mesmo se for, isso é bom pra lembrar Esse nosso romance quando o tempo apertar Você pensa em mim Tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava o seu vestido E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava o seu vestido E você beijava minha boca Paralisei o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava o seu vestido E você beijava minha boca Por morena Por morena Por morena Por morena Segura aí, essa é pesada, hein? Essa é a sonzeira. Um abração aí pro Vitor Clay. Você é louco, essa música é massa demais. Que isso, velho? A galera vai à loucura aqui nos comentários aqui, ó. Essa música fica perfeita demais na sua voz. Obrigado. É coração pra cá, é palma pra lá, é não sei o quê. Pô, brigadão, gente. Brigadão aí pra todo mundo que tá acompanhando. Pelo carinho. Fico muito feliz que vocês estão gostando da live. Quem sabe a gente não planeja outras daqui pra frente, né? Enquanto não volta as coisas. Vocês querem mais live do Gustavo Fraga? Comenta aí. Aí eu quero ouvir. Comenta aí, ó. Quem sabe a gente faz mais uma. Aí na próxima eu vou até deixar pra galera mandar, escolher umas músicas pra próxima também. Quem sabe, será? Quem sabe. Eu não perdi a oportunidade não, viu? O comentário tá aí. É grátis. É só você comentar assim, ó. É só comentar, compartilhar com todo mundo. Compartilha geral. Ajuda a gente. É... O que eu tava falando, velho? É, eu comentei com a galera. Ele tá falando aqui, ó. O menino era dos... Cantava sertanejo, agora tá cantando o que você gosta, né, velho? É, velho. Não que você não goste de sertanejo, mas a sua identidade e o que você gosta de fazer, né? É, exatamente. Tipo assim, eu amo sertanejo. É, quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de sertanejo, o tanto que eu escuto, gosto de cantar, mas eu realmente fui estudar a minha identidade, assim, e acabou que eu achei que eu tinha mais a ver com isso, é uma coisa que eu gosto de cantar. Eu gosto de escrever umas coisas mais alegres, mais pra cima, e eu acho que vocês vão gostar muito do novo Gustavo que tá por vir aí, que é com músicas mais pra cima, vibe boa. E é isso aí, em breve, daqui a, não sei, um mês, quem sabe, mas eu vou estar divulgando pra vocês. É, lembrando, vocês bagunçaram lá o... Demais, não. Vocês tiraram a atenção dos candidatos lá. Hoje eu tava vendo lá os vídeos lá do pós-ENEM, da galera chegando atrasado, portão fechando. Aí vocês já começaram o show já no horário do ENEM, né, tipo assim, quem chegava atrasado já ia... Mas foi massa, foi showzão. Deus quiser, em breve vamos tá fazendo muito show por aí ainda, Brasil afora. Então vamos. Cortou. Eita. Ei, voltou? Mateuzinho, levanta ali, ó. Vai se ligar de novo. Vai se ligar de novo, ali, ó. Peraí. Aí. A live tá normal aí? Parabéns, rapaz. Valeu. Peraí que eu vou ver com ele aqui. Ó, aqui vai voltar, menina. Deu quanto? Voltamos, voltamos. Será que voltamos mesmo? Agora, agora eu não esbarro no negócio aqui mais, não. Vai lá, Gustavo, vem, canta pra nós aí, vai. Vamos embora, galera. Voltamos agora. Vamos voltar numa romântica? Você terminou com ele e tá chorando. Que era água com açúcar, ô, meu amor. E se eu te contar que a água acabou? Que coincidência, ô, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó? Eu sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Vamos assim, ó. Antes de desistir, amor Tenta o meu por favor Se não se descer, joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso, pra poder Antes disso, pra poder Antes de desistir, amor Tenta o meu por favor Se não se descer, não se descer, joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso, pra poder Mas antes de descer, não se descer, joga fora, vai embora e diz que não deu Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que em si tem caído Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo Olha aqui, ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa, dou de cara com sua foto Uma dancha e um vinho pra acalmar E eu penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmota inteiro Até num simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de viver daqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto Que eu volto Que eu volto É só fazer assim Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Que eu volto Eu duvido Eu tô achando que Eu sei porque a live voltou, né? Que? Eu sei porque a live voltou É só fazer assim, ó A gente voltou, gente Mesmo assim voltou Ó, turma, já tamo de volta Já tamo de volta Já tamo de volta O GACA Live Ô, Gustavo Ô, gente Vamos contar uma história pra vocês aqui Que eu e o Gustavo Nós compomos Um bocado de música junto, né, Gustavo? Verdade A gente nós comp... Tem uma galera que vem aqui Que compõe comigo Gustavo Já deve ter umas Cinco, seis músicas com ele já E logo, logo Vocês vão ver a gente gravando Música nossa aí Que nós tamo aí É isso aí Se Deus quiser Vamos escrever muita música ainda, né, Matheus? Nó, demais, demais, demais É isso E... A galera tá falando mais alguma coisa E vão ler os comentários Eu vou ler, né? Pera aí Já deve tá xingando aí Eu tô viajando aqui, ó O pessoal tá rindo a nossa cara aqui, velho Ninguém tinha... Ó, e a galera manteve Até aumentou a quantidade de pessoas Depois que voltou Que tá vendo? Eu falei que... Estratégia Estratégia de marketing É estratégia de marketing Tá? Aqui, ó O João Ricardo falou assim Banda show de bola Ana Laura Souza falou Manda um beijo pra mim Beijo Paola Emerick Mandou palmas aqui Ô, gente Às vezes eu posso repetir o nome É porque às vezes a pessoa Manda mais vezes Então vou mandando aqui Vai mandando Vai mandando Quantas vezes você quiser Deixa o like Eu falo seu nome Dez mil vezes aqui Deixa o like e manda aí Vai, canta pra nós aí Que eu já fiquei falando Tô te beijando Obrigadão pelo carinho De todo mundo Que tá acompanhando a gente E... Lagoon Ah é, vamos fazer uma música Da Lagoon aqui agora, né Aproveitar Homenagear o Batera Que faleceu Tio Wilson Então, então simbora, né Acorda, mas pode ser sem pressa Afora o dia começa cedo E nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda, fica mais um pouco Você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai estender Pra quê? Com o cara assim Não tem nada de errado Pode confiar em mim Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acorda, nunca mais se bate Se for de qualquer jeito Antes me dá um beijo Eu tô aqui por ti, por mim e por nós Você não sabe o quanto é importante acordar ouvindo a tua voz Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Deixa eu tentar cuidar de você Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Que eu deixo Deixa que eu deixe Deixa que eu deixe Fala Lari, não dá resposta não Vai subir pela parte da frente do palco Para garantir que não vai Exatamente E deixar os cabos longe Cabeamento do show tudo longe A Ana Lara Souza Manda um beijo para mim Lari do seu fã clube Beijão, obrigado pelo carinho de sempre Um beijão para você Obrigado por estar acompanhando a gente Essa música mais Gustavo Fraga Perfeição total Obrigado Diego Beijão Beijão todo mundo que está assistindo Obrigado pelo carinho Se Deus quiser Em breve vamos estar fazendo muito show Pelo Brasil E vamos estar levando show Na cidade de vocês E é isso aí, chamar vocês para tirar uma foto com a gente É isso aí, vamos que vamos Bom, lembrando a vocês aqui Que daqui a pouco vai ter o resultado Da final Da gravação, viu? Quem ganhou a gravação E vamos ter sorteio E já vamos abrir o sorteio Sorteio não gente É promoção Não é sorteio não Gravação é uma promoção E vamos abrir a próxima promoção Para quem quiser gravar Aqui Vai ganhar uma gravação no Casa Radar E vai ter outros sorteios Diversos sorteios É só acompanhar É só vocês acompanharem No Casa Radar Aqui No Instagram No Casa Radar Que vocês vão ver como que funciona o sorteio Tá bom? Ó, vou fazer o seguinte Então Eu já vou agora Né? Porque só o Gustavo beber uma água ali Que ele já vai cantar mais para vocês Vai rolar muita música Viu? Sai daí não Que aí eu vou mandar Mostrar para vocês Quem foi o ganhador, né? Já está na hora já, véi É isso aí Já está na hora Aqui a live vai estender mais um pouquinho Por causa como parou Não vai terminar nove horas, não Nós vamos Nove horas, nem agora Então é o seguinte, ó Demorou, demorou Então assim, ó Vamos fazer o resultado aqui de uma vez? Pera aí Então vamos lá, ó Quem Vou entrar aqui Vou mostrar nessa câmera aqui Acho que é melhor Aqui, ó Ou na outra Ou na outra Pera aí Deixa eu ver um negócio aqui Gente, o ganhador Vamos mostrar aqui Quem foi o ganhador da gravação Na promoção Gente, toda semana tem Casa Radar Live Eu estou com a cabeça cortada Essa aqui Ó Toda semana Toda semana tem Mas tem Casa Radar Live Aqui, ó Vamos olhar o negócio aqui Não, não vou aparecer não Aqui, ó Só mostrar só aqui, ó Os ganhadores da comunidade Todos que estão aqui, ó Jesse Oliver 121 likes Ó Quem tiver mais likes Vai ganhar gravação Viu? Os três finalistas Jesse Oliver Silas Dornelas E Bruna Salles Olha aqui Bruna Salles Oitenta e oito likes E vinte e um comentários E nosso grande vencedor Silas Dornelas Com trezentos e oitenta e dois Silas, você acabou de ganhar Uma gravação no Casa Radar Produção de música e clipe Aê Aê, ó Cadê o Batera? Como é que o Batera faz aí? Aê, garoto Então aqui, ó Silas acabou de ganhar Gente, vai entrar Entra lá no Arroba Casa Radar Estúdio E se liga Já lá Segue lá Que vai entrar Vai ter Vai postar Que dia que vai postar? Fala comigo Amanhã vai ter postagem da promoção Pra quem quiser ganhar, viu? Vem Gustavo, faz as músicas pra nós Daqui a pouco eu vou cantar as músicas Com a música cera, velho Daqui a pouco Vamos fazer mais uns bloquinhos aqui Faz aí Daqui a pouco E já te chamo Pra você cantar uma comigo, velho Ó, demorou Vamos que vamos Então vamos que vamos Aquele bloco, mano Vem Simbora no reggae Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Você é algo assim É tudo pra mim É mais que eu esperava, baby Você é mais do que sei É mais que pensei É como eu sonhava, baby Eu sou feliz Agora não vá embora, não Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus não puder Você marcou a minha vida Morreu, viveu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta batiu E eu Para, pá, pá, pá Gostava tanto de você Para, pá, pá, pá Gostava tanto de você Para, pá, pá, pá Gostava tanto de você Para, pá, pá Gostava tanto de você Você é algo assim É tudo pra mim É mais que eu esperava, baby Você é mais do que sei É mais que sonhei É como eu sonhava, baby Sou feliz Não vá embora, não Sou feliz Só no reggae Segunda Esse reggaezinho é bom demais Reggaezinho daquele jeito Esse é gostoso, baby Sensacional Tá mandando aqui a Nani, ó Show Ô, gente, bom demais, baby Ô, vamos cantar uma música junto nós dois? Então, já vamos fazer aquela? Ô, vamos daquele jeito, baby Vou colocar um banquinho aqui pra mim ficar Deixa eu arredar aqui pra você Sentado Você quer fazer em pé ou você quer fazer sentado? O que você acha, Pedro? Sentado, sentado É por causa da sentada aqui mesmo Tá bom Ô, gente, fiquei na frente de vocês aí Olha o menino dos stories ali, ó Olha o menino dos stories ali, ó Fala comigo aqui É ao vivo Ô, menino, ó Que é o Instagram do Betovinho Tamo nos dois Betovinho, cadê a gente? Se liga É assim mesmo É ao vivo aqui, é ao vivo no meio da live 170 pessoas Ah, tem que ter deixado rolando aí, pô Chama a galera pra vir pra cá Chama a galera pra cá, pô Vamos lá, vamos Vamos aquela Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor De arrancar suspiros Fazer amor Tô com saudade de você Na varanda e noite quente Do arrepio e frio Que dá na gente Do que tu desejo Eu guardo na boca O gosto e o beijo Eu sinto a falta de você E sinto só E aí Será que você volta? Tudo em minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Falte Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva O calor da sua pele Será que você volta? Será que você volta? Toda minha volta É triste E aí Será que você volta? Tudo em minha volta Tudo em minha volta Tudo em minha volta Tudo em minha volta E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite 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 Aquela outra Aquela outra lá também Qual? Bora É no improviso É live assim mesmo Véio O menino é bruto Aqui nós vamos desse jeito Qual que é? Joga um sol aí Jota Hoje Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Mas olha lá Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso tomar um café Sentir o teu cheiro De roupa limpa Pra esquecer dos meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Que eu faço de errado Sempre Sempre Olha lá do Fabinho Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Faz me deixar feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Que eu faço tudo errado Sempre Hoje é seu fim Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Só hoje Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje E só tua presença Vai me deixar feliz O quê? Essa foi de vocês Afinal Só hoje É isso aí É desse jeito Aqui Mateuzinho Brigadão Agora eu vou Ó, seguinte Turma Eu tô indo embora Já quero agradecer vocês aqui Viu, o Gustavão Vai fazer A saideira pra nós Vamos fazer a saideira Deixa eu só falar Com o povo Despedido pessoal Toda segunda-feira Galera Nove horas da noite Temos o Casar Radar Live Se inscreva no canal Deixa um like Comenta aí E acompanha Semana que vem Vai ter mais live Com mais um Cantuto Super top Aqui pra vocês Se liga Eu vou embora Mas o Gustavo Vai despedir de vocês No final Depois que ele terminar Não saia Que vai ter uma surpresa Pra vocês aí No final Quando terminou Valeu Fui Mateus E antes de De fazer a saideira Queria primeiramente Agradecer Você, o Silas Todo mundo aqui Da Casa Radar Obrigadão pelo convite Viu Estúdio top Aqui em BH Você que é cantor Precisando de gravar Seu trabalho Vem pra cá Que galera que é Super atenciosa Trabalho de primeira Pode confiar Agradecer Meus parceiros Meus músicos Produtor Tamo junto Gente Brigadaço Vocês são foda Tamo sempre junto E agradecer Você que tá em casa Que me acompanha Ou que me conheceu Agora Te convidar pra me seguir Gente Obrigadão pelo carinho De todo mundo Viu Então é isso aí Vamos fazer a última Me segue lá no Instagram Manda mensagem Compartilha Minha música com a galera Compartilha a live E é isso aí gente Muito obrigado Pelo carinho Tamo junto Amo muito todos vocês Tá bom? Simbora Hey brother Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Que ela não viu Que só ela que tá amando Só te falo Que tem gente aí sozinha O que daria tudo Pra ter isso Tudo Você tem o que Todo mundo quer Se você sempre tem Mas não quer ficar junto Libera ela Está roubando o tempo Você tá ocupando Espaço do amor Da vida dela Libera ela Está atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Está atrasando os planos Você tá ocupando o espaço Do amor Da vida dela Libera ela Está atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Ei brother Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Que ela não viu Que só ela que tá amando Só te falo Só te falo Que tem gente aí sozinha Que daria tudo Pra ter isso Tudo Tudo Você tem o que Todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Está atrasando os planos Você tá ocupando Espaço do amor Da vida dela Libera ela Está atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Está atrasando os planos Você tá ocupando Espaço do amor Da vida dela Libera ela Está atrasando os planos Do casal e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Está atrasando os planos Você tá ocupando Espaço do amor Da vida dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Isso aí gente Muito obrigado a todo mundo que assistiu Agradecer de coração a todos vocês Quem sabe em breve uma nova live Vamos ver Se Deus quiser essa vacina vai imunizar todo mundo E nós vamos poder voltar a fazer shows E fazer tudo da maneira que era antes E é isso aí gente Muito obrigado Fiquem aí com a surpresa no final Pra quem não assistiu meu clipe ainda E simbora Tamo junto Tô lá fora faz frio Aqui dentro faz calor É que com você eu tô perto Sinto que tá tudo certo Seu corpo encaixa no meu corpo Seu beijo é muito mais que fogo Falando em fogo queima essa ideia errada A gente não combina é tipo queijo e goiabada Sua família é complicada E a minha também Esse pau de amigos são poucos que a gente tem Se não aprovarem manda eles se fuder A vida é curta então vamos aproveitar eu e você Deixa o povo falar Quanto mais alto eles falam Quanto mais alto a gente faz amor Faz amor Faz amor Deixa o povo Deixa o povo falar Quanto mais alto eles falam Quanto mais alto a gente faz amor Faz amor Faz amor Lá fora faz frio Aqui dentro faz calor É que com você eu tô perto Sinto que tá tudo certo Seu corpo encaixa no meu corpo Seu beijo é muito mais que fogo Falando em fogo queima essa ideia errada Que a gente não combina é tipo queijo e goiabada Sua família é complicada e a minha também E se falam de amigos são poucos que a gente tem Se não aprovarem manda eles se fuder A vida é curta então vamos aproveitar eu e você Deixa o povo falar Quanto mais alto eles falam Quanto mais alto a gente faz amor Faz amor Faz amor Deixa o povo falar Quanto mais alto eles falam Quanto mais alto a gente faz amor Faz amor Faz amor Deixa o povo falar Deixa o povo falar A gente faz amor A gente faz amor Deixa o povo falar Amém.